BALCONY TV guitar solo I'm walking down the road A road of lonely hearts Wondering how love can do us part Sometimes I think that we weren't meant to be Living in a world of fantasy Well don't you know you got to go all the way down the road Feel the sun, babe, heating your soul Learn how to live with your highs and your lows I'm on your side Well don't you know you got to go all the way down the road Feel the sun, baby, heating your soul Learn how to live with your highs and your lows I'm on your side Yeah, don't you know you got to go all the way down the road Yeah, I'm standing on the line waiting on the cure Wondering if I might ever shine as pure Somehow I thought I'd find you anywhere you roam Walking after you haven't felt so fun Yeah, don't you know you got to go all the way down the road Feel the sun, baby, heating your soul Learn how to live with your highs and your lows I'm on your side Yeah, don't you know you got to go all the way down the road Feel the sun, baby, heating your soul Learn how to live with your highs and your lows I'm on your side Yeah, I'll ring the bell Yeah, don't you know you got to go all the way down the road Parabéns aí pela canção Muito obrigado Fala aí um pouco o que é que tá a rolar contigo Tás a preparar um disco, não é? Sim, tô preparando um disco pro meu projeto solo Que leva o meu nome Que é Johnny Franco E enquanto isso tem essa música que foi lançada aí com o Bruno Martini Que é um DJ produtor aqui de São Paulo E tem mais algumas outras coisas no meu canal do YouTube Que eu produzo em casa, sozinho E que convido a todo mundo pra assistir Também nesta pegada de one man show? É, é tipo, mesmo que tenha muitos instrumentos Normalmente sou eu tocando tudo É, fica bem louco Ao menos é diferente, certo? É, é, sei lá Então é esse caminho que tá sendo oferecido pra mim aí por enquanto Ok, parabéns aí pelo teu trabalho, ok? Muito obrigado Gente, foi o Johnny Franco aqui no Balcão e TV Música boa e com uma vista